Vamos falar sobre duas rodas? O mercado de motocicleta continua reagindo bem à pandemia e registra crescimento de cerca de 25%. Boa notícia do segmento de duas rodas, olha só! Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares a Abraciclo, a indústria brasileira de motocicletas registrou em julho quase 98 mil unidades produzidas no Polo Industrial de Manaus. O volume produzido nesse período corresponde a uma alta de quase 26% em relação a junho deste ano e crescimento de cerca de 7% ante ao total do mesmo mês do ano passado. Segundo a entidade, esses números representam um alívio diante da situação enfrentada até o momento com os impactos da pandemia da Covid-19, pois mostram uma curva ascendente de produção, com recuperação gradativa dos volumes nas fábricas. No acumulado de janeiro a julho foram fabricadas cerca de 490 mil motocicletas, significando, no entanto, uma redução de um pouco mais de 22% na comparação com o mesmo período de 2019. A Abraciclo confirma que o setor ainda enfrenta um desequilíbrio entre oferta e demanda em relação a determinados modelos de motocicletas, porque as fábricas tiveram quase dois meses de paralisações. As fábricas venderam no atacado para as concessionárias cerca de 91 mil motocicletas em julho, volume que correspondeu a um crescimento de 20% em relação ao mês anterior e uma alta de quase 5% ante julho do ano passado. Em julho, a categoria esporte foi a que mais registrou crescimento em termos de variação porcentual. Foram comercializadas 664 unidades, volume cerca de 42% superior ao registrado no mês anterior. Na comparação com julho do ano passado, houve uma alta de mais de 101%. Em números absolutos, a Street se manteve com uma categoria mais comercializada no atacado. No acumulado do ano, a Street seguiu com uma categoria líder no Brasil, com cerca de 245 mil unidades e quase 53% de participação no total. Na sequência, vieram a Trail com cerca de 86 mil unidades e um pouco mais de 18% de participação e a Motoneta com cerca de 71 mil unidades e um pouco mais de 15% de participação. São Paulo foi o estado que registrou o maior número de emplacamentos em julho. No total, foram licenciadas cerca de 21 mil motocicletas. Em segundo lugar, ficou Minas Gerais com cerca de 6 mil e 700 emplacamentos, seguido por Bahia com quase 5 mil e 900, Pará com cerca de 5 mil e 700 e Pernambuco com quase 5 mil e 200 unidades. Em julho, foram exportadas cerca de 4 mil e 400 motocicletas, significando um aumento de cerca de 50% em relação a junho e uma alta de 59% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti